Marrocos dá tudo por tudo para ocupar um lugar de destaque no circuito dos grandes festivais de cinema, com nove dias recheados de filmes. A 13ª edição do Festival Internacional de Marrakech contou com a presença de grandes estrelas da Europa, de Hollywood e de Bollywood. É muito lindo. Estou a adorar. Vai ser difícil voltar para casa depois de todo este glamour. É a 13ª edição. É como um bebê em crescimento. Estamos muito orgulhosos em participar no festival ao lado de pessoas extraordinárias. Martin Scorsese é o presidente do júri e lidera uma equipa de nove jurados, cada um oriundo de um país diferente. Cada jurado anunciou a abertura do evento na língua materna, uma homenagem à diversidade cultural. Aperta. Aperta. Salamu aleykum. O Festival Internacional de Cinema de Marrakech reúne todos os anos os fãs da 7ª Arte e promete obras incontornáveis, muitas produções internacionais e artistas de todo o mundo. Descubra o programa do festival ao longo da semana na Euronews. A edição deste ano presta homenagem a Sharon Stone. A atriz norte-americana recebeu o prémio das mãos de Martin Scorsese, com quem trabalhou em Casino. Um filme que lhe valeu um globo de ouro e uma nomeação para o Oscar de melhor atriz. Estou muito feliz por ser homenageada aqui. É um país lindo, é uma grande honra e um momento importante na minha carreira. Sharon Stone marcou o imaginário dos cinéfilos do mundo inteiro com os papéis que desempenhou em Steam Selvagem, Casino ou Western Rápida e Imortal. O filme de abertura do festival foi projetado no Palácio dos Congressos para os convidados e na praça principal da cidade para toda a gente. A obra escolhida foi Ram Lila. Ram Lila, para mim, foi maravilhoso fazer Ram Lila. Quando acabei, estava muito cansada do ponto de vista físico, emocional e mental. Foi uma viagem muito especial. Estou muito contente por estar no meu primeiro festival com este filme, Ram Lila. Realizado e produzido por Sanjay Lila Banshali, Ram Lila é uma versão Bollywood, moderna e violenta de Romeu e Julieta. O Festival de Cinema de Marrakech termina a 7 de dezembro.